E aí 212, vamos puxar o que? Troca nunca A senhora, ei Dinheiro não vai ser mais problema Nem difícil igual está sendo agora Tudo que eu quero é Poder ver a senhora bem Contando as notas de cem Sem se preocupar, não vai ganhar nem ninguém Não, mãe eu sei que tá difícil Mas logo eu vou estar com a senhora Dinheiro não vai ser mais problema Ninguém se gosta senador E pense que tudo o que eu quero É um dia poder ver a senhora bem Contando as notas de seis Sem preocupar com nada, ninguém quer Todas as vidas que caí, levantei Não vou desistir agora, tá ok Vou entender de que eu não sou pra vocês A senhora sabe o quanto eu chorei Aqui eu tô empilhando esse cash Tudo isso é problema, não esquece Vocês não sabem o que eu passei, não, não Eu vou fazer de tudo pra subir de nível Se me ultrapassarem ou passarem